Muitas das vezes nós buscamos tanto algo, sabe? Trabalhamos tanto, nos esforçamos tantos por um sonho, mas nós esquecemos de olhar para dentro de nós e nos perguntar. Estamos preparados para viver isso? Estamos preparados para receber isso? Você está preparado para viver o teu sonho? Muitas das vezes nós não entendemos por que a demora, por que ainda não aconteceu, por que faz tantos anos que eu venho trabalhando nisso, venho buscando, me dedicando e ainda não aconteceu. Esqueceu de se preparar, não é? Muitas das vezes você acha que está preparado, esquece que quem sabe todas as coisas é Deus. O Senhor sabe o tempo certo de te entregar. O Senhor sabe o tempo certo de realizar. Ele sabe e conhece o teu coração melhor do que você mesmo se conhece. Ainda não aconteceu? Porque o Senhor é quem te prepara, te capacita. É o Senhor que vai te entregar aquilo que Ele já preparou. Não se preocupe, ora mais. Ora mais e confie mais no Senhor. Busca resposta naquele que tenha as respostas certas, corretas. Eu não tenho o tempo certo para você.